Música 2014 está chegando ao fim, mas o Domingo no Lago não poderia se despedir sem antes mais uma dose de diversão e cultura para toda a família. Quer conferir as atrações de dezembro? Fica de olho! O Domingo foi um prato cheio para quem compareceu ao Espaço Cultural Casa do Lago da Unicamp. A garotada saboreou muita pipoca e algodão doce, enquanto se divertiam com o tobogã e espetáculos de música e teatro. 2014 realmente foi muito bacana, o público compareceu bastante, tivemos uma variedade grande de atrações. Eu acho que foi muito satisfatório para a gente. Gostaria de agradecer a PREAC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, que é onde nós fazemos parte. Agradecer ao GGBS, que nos apoia financeiramente. Agradecer a equipe da Casa do Lago, que se não fossem eles a gente não conseguiria dar sequência nesse projeto. E principalmente ao público, que nos prestigiou o 2014 inteiro. O espetáculo Os Novos Saltimbancos é uma adaptação de um conto dos irmãos Grimm. A atração divertiu crianças e adultos com uma mistura de música, teatro, dança e acrobacias. Do tempo e do tempo, para nós uma história maravilhosa. Grimm! Desde o início, o projeto Novos Saltimbancos prevê apresentações em espaços alternativos. E esse espaço é um espaço muito aconchegante, muito gostoso. A experiência das crianças é fantástica, porque o espetáculo é interativo, ele permite essa participação das crianças. Não só das crianças, porque quem leva as crianças ao teatro são os adultos. E o espetáculo foi pensado também para eles. Então existe uma interação, existe uma proposta muito legal entre o público e o espetáculo. Já na sala de cinema, o Natal foi o tema de A Misteriosa Carta de Papai Noel, que conta a história de irmãos que não se comportaram durante o ano e precisam se redimir para ganhar o seu presente do bom velhinho. A mãe e o casal de filhos, e esses filhos, eles têm um monte de mau desempenho no decorrer do ano. Eles recebem uma carta do Papai Noel dizendo os motivos pelos quais eles não vão ganhar presente. E aí, assim, nos últimos minutos do segundo tempo, eles conseguem reverter a situação, eles conseguem se dar bem em umas provas de recuperação, passar de ano. E aí chega uma nova carta com vários elogios e tudo, e aí a história acaba bem. Gente, vamos fazer todo mundo! Todo mundo, para o cara, até a 3, corre e abraça o papai e a mamãe e diz, eu te amo! Vem, ó, combinado? Um, dois, três, três, é o que passou! A Orquestra Sinfônica Downy Camp recebeu o artista convidado Carlinhos Sete Cordas. No repertório, o chorinho e as músicas natalinas alegraram o público do Domingo no Largo. Você tem acesso a um público maior. Eu, por exemplo, que faço muito DVD, disco, fica muito restrito, eu toco apenas no rádio. Quando você faz uma apresentação, é mais ampla, é melhor, né? Mais pessoas compartilham com você, te veem, te conhecem, muitas vezes vêm para te conhecer. Então, é muito importante. Para saber mais, é só acessar o site preac.unicamp.br barra casa do lago. E fique ligado na programação, pois ano que vem tem muito mais Domingo no Lago. E assim ficou pronto.